O segundo Wedding Day de Maceió acredito que tenha sido um grande sucesso. Vi aqui uma turma compenetrada que pegou comigo várias dicas e tudo, vendo na prática como trabalha o Dia do Cerimonialista. Tenho certeza que saio daqui deixando mais uma turma feliz e encontro você agora em Campo Grande, em Júlio, tá? Obrigado, gente. Obrigado, gente.